E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje um jogo diferente, um jogo de sobrevivência aí, Last Survival War, tá galera? É um joguinho que tá lançado aí há pouco tempo na Play Store, o link vai ficar aqui na descrição aqui se você quiser baixar, né, quiser conferir o jogo, tá? Eu achei legalzinho aqui o jogo, tá até com os gráficos maneirinho, entendeu? É a primeira versão aí, tá galera? Com certeza vai ter algumas coisas aí pra poder melhorar no jogo Eu achei muito interessante aqui o jogo, cara, com uma pegada diferente, tá? Porém, no mesmo estilo do Last Day, tá galera? Vamos ver aqui, ó, em lado de ferramentas aqui, ó, pera aí, vamos ver o que tem aqui pra gente aqui, ó Tem uma paradinha aqui de música aqui, ó, vamos botar a música pra rolar Ah, moleque, tem uma musicazinha pra rolar ali, tem menos ali, ó, tão batendo na gente, por que tá comendo isso aqui, ó? Olha isso, vamos pegar uma frutinha aqui, galera, vamos pegar uma frutinha aqui, beleza Show, eu queria saber porque a parada ali tá... da experiência tá indo embora, galera, vamos lá Vamos comer aqui, ó, beleza, show Ó, moleque E vamos pegar aquele zumbi ali, vamos ver, galera, vamos ver Aqui parece que é uma paradinha de missão, galera Uma parada meio do futuro, né, galera Ó, vamos arrebentar aí, ó, galera Já rebocamos aí aquele zumbi estranhão ali, malandro E bate doído na gente, cara, olha isso Subimos 5 de XP, dá pra pegar uma paradinha aí, ó, vamos ver o que a gente pega aí, ó Opa, pegamos uma parada ali Ah, não, tem que pegar aqui, ó Show, jogamos nosso inventário Vamos ver nosso inventário aqui, galera Aí, ó, tá vendo o boneco aí como é que é? Boladão aí Hahaha, moleque Sinistro, hein, galera Sinistro Curti Jogo é legalzinho Tem muito pra melhorar, tá? Vamos pegando essas frutinhas aqui Enquanto isso a gente vai pegando as paradas aqui Vamos ver como é que funciona Deixa no comentário quem já conhecia esse jogo aqui, cara Se tem algumas dicas pra passar pra gente, tá, galera? Porque eu achei ele diferente do Last Day, tá, galera? Entendeu? Tá com uns lagzinho aqui, uns bug meio doido aqui Mas vamos tentando pegar as paradas aqui, tá, galera? Vamos lá rapidão aqui Sempre que aparecer alguma novidade Eu vou tá trazendo pra vocês aqui, tá, galera? Não tem jeito É, moleque Come aí, ó Ó, caraca, tem um zumbi Tá armado, malandro Dá pra ir abaixado? Não dá pra ir abaixado aqui, não, tá, galera? Vamos pegar ele por trás daqui Mete a porrada nele aí A gente tira quatro dele Tira seis da gente, cara Que roubo, mano Vamos ver se a gente consegue pegar a arma dele ali, ó Não, não consegue pegar a arma dele ali Mas nós pegamos uma paradinha ali de comida Vamos pegar essa madeira aqui, beleza? Show de bola Vamos lá rapidão Isso aqui é o quê? Isso aqui é pedra, tá, galera? Pedra E vamos passando aqui nas paradas Pra gente ver o que a gente faz, ó Madeira pra cá Tem um mapa ali em cima, tá, galera? Tem um mapa ali em cima Ah, tem um zumbi ali Aparece uma caveira, galera Aparece uma caveira ali O zumbi tem trinta ali de... Opa, subimos quinze de XP Estamos no level dois aí É, moleque Vamos lá Vamos ver o que tem aqui pra gente Tem um paninho aqui Caraca, esse paninho aqui é igual do... Do last day mesmo, né? Vamos lá Vamos pegando as frutinhas aí Que a gente vai ficando full aí Pega aí, show É, o joguinho até que é interessante, cara O joguinho até é legal aqui, ó, galera, ó Vamos pegar esse... Ih, olha como é que ela corre É um bagulho meio... De desenho animado, né, galera? Impressionante, ó A pegada diferente, ó Já era Ganhamos quinze de XP Vamos ver o que essa candanguinha tem pra gente aí, ó Tá, galera? Aquele zumbi ali, galera Aquele zumbi ali bate doído, hein, galera? Vamos pegar ele ali, galera? Vamos pegar ele ali A gente tem que detonar todos os zumbis aqui, tá? Pra gente poder ver qual é a missão que a gente vai fazer, tá? Ah, esse zumbi tá armado, mas ele é fraco, né? Ele é fraco Tem mais umas paradinhas ali Show de bola Tem que pegar umas frutinhas aqui, ó Tem um... Tem um baúzinho aqui, galera Tem um baúzinho ali, ó Tá vendo ali no mapa ali? Eu ainda não identifiquei o baú Mas tá maneiro Acho que não dá pra gente passar pra lá, não E dá sim Vamos pegar ele aqui, ó, galera, ó Show Ele tem vinte Toma, parceiro Toma que aqui é... É tubarão, é boladão Vamos ver nosso inventário como é que tá Tá maneiro nosso inventário aqui Isso aqui é o quê? Ó... Isso aqui é comida Vamos usar uma aqui pra gente ver como é que funciona É um enlatado aqui Parece que é uma sardinha Mas a parada some, tá, galera? Vamos ver esse baú aqui Se a gente consegue abrir ele Vamos ver se tem coisa boa Só tem uma arminha de fogo aí Seria massa, né? Seria massa a arminha Nada, porra, nada Cara, com a parada tudo na pegada mesmo do... Do Last Day, ó Vamos lá A gente precisa fazer o quê aqui, galera? Vamos ver que a gente... O que que dá pra gente fazer aqui, tá? Vamos... Vamos clicar aqui Olha, rapá Aqui dá pra fazer as paradas pra craftar, hein, galera, ó Tá vendo aí, ó Porretão Hum... Luvas paradinha aqui, ó Ó... Uma roupinha já dá pra gente fazer, hein, galera Vamos craftar essa primeira roupinha aqui É... Isso aqui tá bloqueado Bloqueado, bloqueado Beleza, show Tem que pegar ali Picareta A gente precisa de pedra, tá, galera? Vamos pegar a nossa roupa aqui, ó Vamos pegar a roupa aqui Vamos equipar Show Show de bola Já tá equipado ali com a parada ali, né, galera? Estranho, né? Beleza Vamos pegando as paradinhas aqui, todinha aqui A gente precisa de pedra Tem uma pedra aqui, ó Tem pedra e tem madeira aqui, hein, galera, ó Vamos ver se a gente... Consegue alguma coisa de bom aqui Ó... Tem outra pedra aqui, ó Beleza Pedra... Diferente Vamos clicar aqui pra gente ver se a gente consegue Craftar aqui, ó Já dá pra fazer uma machadinha aqui Show Vamos fazer uma machadinha aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer com essa machadinha aqui Vamos quebrar essa armadeira aqui, ó Opa, aqui não passa, não Tem que ser as grandes, tá? Tem que ser as grandes aqui, ó, galera, ó Cara, que merda é essa, cara? Aqui não passa pra lá Como é que a gente vai quebrar ali Se não passa pra lá? Não dá pra quebrar, né? Acho que aqui não dá pra quebrar, não Só pra cá Vamos ver aqui, ó Ih, a parada estranha da porra Ah, será que eu tenho que equipar o... O machado, cara? Acho que eu tenho que... Não Tem uma paradinha de mão aqui Não sei, não sei Vamos ver se a gente acha Ó, tem uma arvorezinha aqui, ó, galera Vamos ver Vamos ver aqui, ó Ah, tá aqui, ó, galera Ó, tá Ah, tá, não sou todas Beleza? Vamos lá, ó Ah, beleza ali, ó Já era duas porradas A gente quebra a árvore, beleza? Ó, tem um candango ali Beleza, vamos pegar logo aquele Tem outro caixote ali, galera Ih, que parada é? Que parada é essa aqui? Ah Tem que cumprir uma missão? Mas vamos pegar esse... Tá, travou aqui Beleza, show Madeira Ah, tem que craftar madeira Aqui, ó, velho Beleza? Mas vamos pegar esse zumbi aqui Primeiro aqui, ó Vamos sapecar ele aqui Show Que eu quero... Ir bem na fita ali Beleza, beleza Vamos ver se a gente consegue Construir aquela parada ali Não sei que parada é aquela ali Daqui a pouco a gente vai lá Vamos pegando esses... Zumbi que tem aqui, galera Rapaz, o mapa é grande, galera Vamos zerar esse mapa aqui, cara Beleza, show de bola Pega aí, ó Ainda tá meio... Com bugzinho, né, galera? Ó É, pra tu pegar as paradas É meio complicado Rapaz, tem um baúzinho aqui Da hora, hein? Hum... Aí sim, garoto Esse aqui tá demorando a abrir, hein? Porra, de novo essa parada aqui, cara Pensei que... Pega fruta aí, ó Tuba Vamos lá, 100% aí, ó Pega outra pedra aqui E vamos limpando o mapa todinho Que tem direito aqui, tá, galera? Vamos pegando outra pedra aqui Ah, moleque Pega aí, ó Duas Já quebrou, beleza Ó, o inventário tá ficando top, galera Daqui a pouco eu pego e faço uma arma aqui E já sapeco esses zumbis aí, galera Mas a gente só vai na mão aqui mesmo Show Come aí, ó Vamos pegar logo esse outro aqui Que tá vindo armada ali, galera Rapaz Beleza, show Acabou Caiu Pega aí, ó Já era Vamos ver aqui Eu não peguei dela não, né, galera? Eu peguei dela não Achei um joguinho interessante, hein, galera? Achei um joguinho interessante Quem sabe aí Vem uma série aí pro canal, hein, galera? Quem sabe Precisa evoluir bastante o jogo, tá? Porque tá meio... Meio feinho o jogo Não adianta Ó, tem outro caixote aqui dentro Aqui, ó, galera Será que esse caixote é aquele que eu peguei? Eu acho que é aquele que eu peguei, tá, galera? Beleza Vamos lá, vamos sapecar ele aí, ó Show Todos... Todos os zumbis Dá pra gente craftar eles Vamos abrindo ali, ó Vamos abrir aqui, ó Ah, não peguei esse daqui não, cara Beleza, show E... Ah, moleque Tomou bem na fita, cara Ah, dá pra quebrar a paradinha aqui, ó Vamos quebrar aqui, ó Aqui tinha uma paradinha aqui, ó, galera, ó Isso aqui, ó Precisa de picareta Vamos fazer picareta aqui, ó Vamos fazer uma picaretazinha aqui Beleza, show Ah, moleque Vamos lá Não faz barulho não, tá vendo? Duas Beleza Tem outra árvore aqui, ó Tô indo bem Tô indo bem Nível... Level 4, galera Level 4 Pega aí, ó Aqui dentro Aqui dentro Vamos ver E depois a gente completa a missão lá, tá, galera? Eu achei interessante, hein O link pra download vai ficar aí na descrição, tá, galera? Pra vocês poderem usufruir da parada aí Eu acho que nós já chegamos no final aqui do mapa, tá? Chegamos em nada Tem outro baú pra gente abrir lá, hein, galera? Ih, rapaz Olha isso Rapaz O mapa é grande, galera O mapa é grande Vai vir os dois zumbis de uma vez Vamos pegar essa fruta aqui, ó, galera Vamos lá Vamos sapecar ele aqui Caralho, zumbi feio pra caraca, malandro Aquela mulher lá é mais sinistra do que ele, mané Beleza, show Ih, rapaz, ela tá vindo Vamos pegar ela aqui Vamos pegar ela aqui E ela corre, né? Ela corre, ela é... Ih, moleque Pega aí, ó, show Beleza Pega dela aí, ó, também Rapaz, nós estamos bem na fita aqui, hein Duas porradinhas ali A gente pega Tomara que esse baúzinho tenha alguma coisa diferente, né, galera? Tomara que tenha alguma coisa diferente Porque eu acho que eu já limpei tudo aqui, hein Caraca, só vem mais coisa, cara O jogo também tá no começo, né, galera? Então, pega aí Beleza Duas aí, show Ih, moleque E agora, galera? Vamos fazer o seguinte Vamos lá ver qual é daquela missão lá, tá, galera? Vamos ver qual é daquela missão lá Cadê a parada da missão? Onde que é a parada da missão? É aqui, ó, galera É aqui, ó Olha isso Pega aí Requer... Deixa eu clicar aqui, ó Requer... Requer a gente fazer aquela tábua, né, galera? Ó Que apareceu naquela hora, beleza? Show Tem que ser três? Acho que tem que ser três, galera Pega aí, ó Show Vamos ver agora Ah, moleque Conseguimos Hum, nós construímos uma passagem aqui, cara Construímos uma passagem aqui, ó Trajeto concluído Parece que era isso daqui Trajeto concluído Olha a imagem aí, galera Show de bola Chegamos em um outro mapa aí Top demais Galera Se vocês quiserem continuar desse vídeo aí Deixa no comentário Valeu O link tá na descrição pra baixar aí Tamo junto, abração Foi E aí E aí E aí